Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Se você é usuário de redes sociais, é bem provável que tenha uma longa lista de amigos. Mas vamos ser sinceros. Com pelo menos 90% deles, a amizade é apenas virtual. Amigo de verdade é muito mais do que alguém que adicionamos na rede social. Amigo é quem caminha conosco no dia a dia e está disposto a ouvir o que temos a dizer. Ele olha em nossos olhos e pergunta como estamos com real interesse. Está conosco na alegria e na tristeza. E esses são poucos. Feliz aquele que tem pelo menos um amigo assim. Gosto muito do versículo que coloquei em destaque. Jesus veio a este mundo e caminhava pelas estradas e becos empoeirados, relacionando-se com pessoas, cuidando delas e tornando-se amigo de verdade daqueles que aceitaram acompanhá-lo. Eram indivíduos marcados pela dureza da vida. Sem fama, sem prestígio e alguns até mal vistos. Mas Jesus estava disposto a andar com eles. Considerava essas pessoas tão especiais que lhes revelou as palavras do seu próprio pai a fim de que conhecessem o caminho, a verdade e a vida e também tivessem acesso a Deus. Lamentavelmente, um dos homens desse grupo ao qual Jesus tanto se dedicou não quis a sua amizade. Judas tramou contra o Senhor e entregou-o aos seus inimigos. Infelizmente, enquanto fizermos parte deste mundo, egoísta e distante de Deus, poderemos conviver com gente que nos trai. Eu também já tive a experiência de esforçar-me para tentar ajudar alguém e de repente percebi que essa pessoa agiu traiçoeiramente, tentando me prejudicar. Na vida sempre teremos bons e maus momentos e em todos eles é importante ter amigos, especialmente quando a situação não vai bem. Em termos de amizade, Jesus é o melhor de todos, pois não apenas caminha conosco, mas deu sua vida em favor da salvação do ser humano. Ele nos ama demais e bom é viver com Ele. Que privilégio é ter um amigo que aceitou morrer no meu lugar porque me quer sempre com Ele. Jesus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br